Olá, as delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar um pouco sobre a ex-mulher do Jorge que faz dupla aí com o Matheus e sobre a atual do Jorge. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. Eu emagreci 25 quilos com a ajuda do projeto Emagrecer de Vez, eu vou deixar o link aqui nos comentários. Se você quiser entrar nessa empreitada também de emagrecimento, vai lá dar uma checada, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu resolvi comentar sobre este assunto porque eu li uma reportagem, ex-mulher de Jorge, dupla de Matheus, revela que o casamento acabou por conta da nova namorada do cantor. Essa nova namorada do cantor era super amiga da ex do Jorge. Elas se conheciam aí há 14 anos, ela inclusive foi madrinha do casamento aí, do Jorge e da ex. Enfim, era super amiga. Eu não sei exatamente o que aconteceu aí, né? Mas ela afirma categoricamente que o casamento acabou por causa aí, por conta dessa nova namorada dele que era muito amiga dela, há 14 anos amigas, inclusive. Por que que eu quero comentar sobre esse assunto? Quando um casamento acaba, sempre a culpa recorre na mulher. Eu não estou passando pano para essa mulher, tá? Inclusive eu acho muito errado ela ter ficado com o Jorge porque era amiga há 14 anos, né? Não era qualquer amiga, gente. Era super amiga, foi madrinha do casamento, provavelmente ela passeava ali no seio familiar, convivia muito intimamente com a família, com o Jorge, com ela. Enfim, foi, na minha opinião, trairagem, né, dessa mulher. O que me incomoda um pouco é essa frase. Por conta da nova namorada do cantor. Eu ficaria mais confortável se ela falasse terminou por causa dele e dela. Na realidade, quem tinha um compromisso maior com ela, que casou com ela, foi ele. Então, o que eu quero dizer é que o casamento acabou por conta dela e dele, né? Não é somente ela que foi a protagonista aí nessa história. Quando a gente fala em relacionamento, todos têm a sua participação. Tanto no sucesso quanto no insucesso. Colocar toda a responsabilidade aí na mulher, na traída, né, não é o correto. Porque ele também tem grande responsabilidade nisso. A gente tem muito essa tendência como mulher, né, de só colocar a mulher na fogueira, né? Ai, ela destruiu o meu casamento, ela é uma vagabunda, ela é uma piranha, ela não presta... Mas calma aí, e o seu marido? Que casou com você? Que tem responsabilidade de ser fiel, de te respeitar? Porque somente a mulher... De novo, não tô querendo passar pano pra ninguém, não. Reconheço que ela tá super errada. Sem falar que é uma amizade, ó, de tempos, né? Não é qualquer pessoa que chegou do nada, sabe? Então tem toda uma história aí que é complicada. Os dois erraram. Os dois foram muito sem vergonha, tá? Então eu mudaria essa frase aqui. Eu colocaria que a ex-mulher de Jorge, dupla de Mateus, revela que o casamento acabou por conta dos dois. Dos dois que não pensaram em nenhum momento nos sentimentos dela. Os dois que não foram humanos, né, gente? Porque isso que aconteceu não justifica. Se eu me apaixonasse pelo marido da minha melhor amiga, eu ia fazer de tudo. Eu ia me afastar. Não justifica. O que eu não quero que façam para mim, eu jamais poderia fazer para o outro. Isso não se faz. A gente tem que ser respeitoso. A gente tem que ter princípios e valores com os companheiros alheios. Homem de amiga minha é mulher. Simples assim. Tem que manter a distância. Nem troca ideia. Fica lá. E aí você, Edicardo? O que você achou disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu gosto gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau.